Olá, esse é o quarto vídeo da série Trabalhar com o Ensino de Circo. E a gente vai conversar com Diocélio Barbosa sobre pesquisa na universidade. Bom, queria começar agradecendo Diocélio Barbosa, esse pesquisador, artista que eu conheci na última edição do Festival Circus do Sesc aqui em São Paulo. A gente assistiu espetáculos juntos, encontrou, discutiu com um bando de gente bacana que pensa e faz circo. E aí, pensando em todas as possibilidades de vídeos, assuntos que a gente pode conversar com os aprendizes na fábrica de cultura, quis chamar a Diocélio para conversar com a gente sobre pesquisa. pesquisa acadêmica. Então, muito obrigada, Diocélio. Queria que a gente começasse, enfim, você se apresentando, contando um pouco do seu trabalho, para que os aprendizes possam te conhecer e depois... Tá bom, então, me chamo Diocélio Barbosa, eu iniciei em Veredê pela área artística, profissional em um ano 2000, falo profissional porque dois anos antes, em 98, 99, foram os primeiros cursos. E também por estar começando também a carreira de artista, no sentido, iniciando mesmo na igreja, de teatro religioso e tal. E aí foram os dois primeiros anos. Depois eu ingressei, de fato, no ano 2000, na parte de teatro profissional, onde eu assumi enquanto profissão mesmo de conseguir e tentar sobreviver como um artista e trabalhador da cena. E meu contato, primeiro contato de pesquisa, de fato, de consciência, ah, eu sou um pesquisador e tal, foi em 2002, quando eu entrei num projeto de pesquisa, de Probex, curso de extensão, que chamava Circo na Escola. Então, eu trabalhava com duas turmas, uma da Escola Municipal e outra era de uma ONG, de uma organização que acolhiam crianças que não tinham pai, não tinham mãe. Então, eram duas realidades bem diferentes, bem distintas. E foi um desafio muito bacana no sentido de estar levando esse universo artístico e de que forma eu posso estar dialogando com a vida deles, né? Não só num ambiente formal, mas que também aquele conhecimento, aquele contato com a arte pudesse transbordar para a sua vida pessoal, de que forma eles pudessem levar também para a sua família. Então, foi um projeto de extensão, mas mesmo assim eu já comecei a ter uma noção de pesquisa, porque eu tive que ir atrás de conhecer o que é uma ONG, o que é esse contato do circo lúdico, circo enquanto educação com as crianças, faixa etária, ou seja, eu tive que me impus um desafio. Então, foi aí que eu comecei a procurar esses livros, esses autores, né? Até então, no ano de 2002, ali não tinha tanto acesso, assim como a gente tem hoje, né? Já se tinha alguns livros, algumas bibliografias, alguns acessos à internet, mas hoje, se a gente for comparar, tem uma enxurrada, né? Isso é uma coisa muito boa, apesar que somos uma área de conhecimento ainda jovem no sentido de comparar as outras, principalmente como teatro, mas avançamos muito, temos muito que avançar, mas o encantamento está atraindo muitos pesquisadores, muitos estudiosos para a nossa área, né? E depois, eu fiz em 2002, 2003, em 2002, 2003, o mesmo projeto, né? Foi renovado. Em 2004, eu entrei em um outro projeto de pesquisa que se chamava Dramaturgia Sicense. E aí era o PIBI, que era a Iniciação à Pesquisa, a Iniciação à Pesquisa Científica. E aí eu comecei ainda mais a amadurecer esse olhar enquanto pesquisador, né? De como fazer entrevista, como abordar os temas, como colher esse material, registrar. E aí tinham duas partes. A parte de registro, de pesquisa, de colher depoimentos e ter acesso a esses dramas, esses censos que eram encenados, né? A primeira, ali, o mais forte emendado de 30, 50, mais ou menos aquele período que era bem mais forte e intenso, essa questão, mas até hoje nós temos dramas encenados em alguns círculos aqui no Brasil. E aí eu tive a sorte de ter acesso a esses dramas, digitalizei, digitei, fiz todo um trabalho de recuperação, né? E a gente fez toda essa organização da primeira parte. Só que a segunda parte, que era a encenação, a gente não conseguiu, justamente pela mobilidade dos círculos e tal. E a gente, o prazo se encerrou do projeto. Infelizmente, a gente não teve essa segunda parte. Então é uma segunda parte que eu guardo comigo. Então isso é para a gente ver a questão do desafio enquanto pesquisador, né? A gente traça uma metodologia, traça um objetivo, um justificativo, mas o que vai delinear, o que vai trazer, o que vai ser a pesquisa é, de fato, a prática. Então é a prática que vai delineando, o pesquisador precisa estar preparado para tudo, né? E está preparado uma questão também que eu aprendi muito na questão de produtor, fazendo o curso de gestão e produção cultural, que é o SI. O SI, depois que eu aprendi isso, ele anda para mim a todo momento, ok? E se chover? E se eles saírem? E se a energia acabar? Então a gente, quando produtor, a gente tem que estar... Eu estou falando produtor porque é minha outra área, minha outra vertente também. Então essa área é o que me ajuda muito também e a permeia tudo, tanto quanto o artista, quanto o pesquisador, porque eu faço toda uma produção, né? Para dar essa entrevista, já botei luz, já vi o ângulo e tal. Então meio que eu extravaso esse lugar da cena e vou para os bastidores e vejo como é que aquela pessoa vai receber esse material, como é que ela vai poder estar escutando, vendo, sentindo. Então eu penso tudo essa questão macro, né? Não só essa questão aqui, mas uma questão maior. E aí a gente tem, enquanto pesquisador, tem que estar sempre preparado para os percalços da trajetória da pesquisa, né? Mas foi uma experiência muito bacana e trago muito apreço por esse momento. E aí foi isso. Eu dei essas duas citações, né? Foi o período da graduação, quando eu estava fazendo licenciatura em educação artística, na UFPB, aqui na Paraíba. E aí eu tive essas duas experiências, que para mim foi muito forte, porque foram duas realidades diferentes. Um enquanto criança, em levar o circo em um espaço formal, né? E o outro foi enquanto unidade de circo mesmo, circo família, debaixo da lona, recolher todos aqueles causos, né? Foi uma experiência muito bacana. Mas paralelo a isso, eu também tinha outra pesquisa. Para além da academia, eu tinha uma pesquisa também enquanto grupo, né? Então eu participava de outros grupos na cidade, ainda não era a Trupe Arlequim, mas tinha outros grupos, eu acompanhei a Lua Crescente. Eu iniciei no Queteboco para Gritar, depois fui para a Lua Crescente. Então esses grupos foram também tendo uma pesquisa muito empírica, né? Foi o meio e as necessidades que foram criando as formas de pesquisa, né? Então tinha um espetáculo, aí a gente tratava um determinado tema. Então vamos investigar esse determinado tema. Então isso já vai levantando material, então já é uma forma de pesquisa, né? Muitas vezes a gente associa a pesquisa enquanto uma instituição muito formal, né? Mas a gente pode pesquisar também para além da academia, para além dos muros da universidade. Tanto é que tem muitas instituições que convidam mestre da cultura popular, mestre do meu Crescente, para poder dar aula, né? Então essa cultura da pesquisa, ela permeia a nossa vida como um todo. É claro que a universidade vem nos dar um suporte, vem organizar todas essas ideias, e foi com ela que eu aprendi a traçar um pouco, a organizar muito a metodologia, a fechar, a recortar, né? Porque às vezes a gente pesquisa e fica muito solto, ou deixa muito abrangente, né? E às vezes a pesquisa, em um determinado momento, você precisa ter um recorte específico, um funilar um pouco, para que você possa, em pouco tempo, ter um material substancial, um material rico, né? E às vezes a gente tem um pouco tempo e deixa muito abrangente, e a gente acaba não conseguindo chegar onde a gente queria, para entender chegar, e acaba se frustrando, né? Mas justamente porque a gente não teve esses conhecimentos de funilar, de recortar a pesquisa. Depois disso, a minha parte foi muito intuitiva, foi muita questão empírica, principalmente de produção, né? Então eu comecei a fazer arte, já comecei a olhar de produtor, porque eu sempre olhava, não atuava como produtor até então, mas eu sempre olhava o que estava acontecendo atrás da cena. Então eu sempre fui curioso por essa área, né? E depois, quando eu ingressei em outra companhia com o Belo Crescente, eu pude estar assumindo essa postura enquanto produtor, né? Então eu já comecei também na vida, foi na labuta, foi aprendendo, errando, aprendendo, errando, e eu fui me formando produtor. Depois, eu só volto para a academia para fazer uma especialização em 2012, né? Ou seja, eu terminei em 2005, minha graduação sete anos depois que eu volto, para a academia para fazer a especialização em gestão e produção cultural. Porque eu sentia que eu precisava ainda entender o que era essa cadeia de produção, conhecer outros autores que dialogavam com essa temática, conhecer as metodologias, e poder refletir também o meu fazer, né? Foi nesse momento que aí, com o meu material de estudo, eu pesquisei, teve uma época que eu fiz o curso com o Romulo Avelar, né? Que foi gestor cultural, uma ligação muito forte com o Grupo Galpão em Minas Gerais. A gente foi um dos selecionados para ir até Minas, fazer curso com ele dentro do Galpão, e dentro do Grupo Galpão, e dentro do Galpão Sino e Orto. Então, ele mostrou as duas instituições, as duas metodologias, né? De tanto de pesquisa enquanto artista, como pesquisa também enquanto autoria, né? Que eles escrevem livros, eles editam peças. Então, teve toda essa outra forma, como uma parte de produção, gestão cultural. Enfim, foi uma miscelânea de conhecimento, uma bagagem muito boa. E eu escolhi como recorte para essa pesquisa o Grupo Claudio Shakespeare de Natal, né? Era um grupo que na época estava muito efervescente, em questão de editais, estava ganhando muitos editais, viajando muito por festivais, estava representando bem o Nordeste, assim, enquanto grupo organizado, enquanto grupo de pesquisa também. E eu fiquei curioso para saber como é que eles usavam, quais são as ferramentas que eles usavam, e se eles utilizavam o marketing cultural, né? Porque meu recorte foi gestão e produção cultural. Com esse recorte, com esse olhar para o marketing cultural, quais eram as ferramentas que eles utilizavam. E aí foi muito bacana esse contato com o grupo, conhecer e tal, e a gente teve várias trocas, né? Tanto eles me alimentaram com os conhecimentos deles, como o que eu trazia também da academia, dos olhares dos professores também, e dos olhares do que é marketing cultural, né? Que é essa visão de mercado, essa visão de preço, né? De circulação, de produto. E aí também eram outras novidades também que até então eles não tinham tido consciência. Então era da mesma forma que eu. Eles trabalhavam alguns aspectos, eles trabalharam de forma intuitiva, não sabiam o nome, não sabiam o que era aquilo, mas também tinha outras ferramentas que eu poderia potencializar, né? Então isso deu um suporte muito bacana, tanto para mim como para ele. Foi uma troca muito bacana. E depois, em 2012, passa um tempo sem academia, só vou voltar em 2016 para fazer o meu mestrado. Que aí eu já estava com também uma área muito empírica, muito fazendo diversos cursos em festivais, encontros que eram de palhaço, né? Então eu tenho um palhaço, palhaço chulé. E aí eu precisava também, eu tive a necessidade de um pouco refletir de quem é esse ser que acompanhou, né? Durante a trajetória toda. Inclusive foi ele que me levou até o teatro, porque quando no grupo é religioso, eu comecei a fazer teatro. E uma das ações era fazer uma ação em uma creche, em uma instituição carente, né? Acho que era uma creche. Isso, uma creche. E aí a gente foi atuar lá. E aí foi através do palhaço. Caramba! Olha como esse ser, essa coisa que eu não sabia, essa energia que eu não sabia até então o que era. porque até então era coisa intuitiva. Eu vou botar o nariz, botar maquiagem, botar roupa colorida. As referências eram essas. Era uma coisa muito externa. Vamos botar aquilo pra mim. Não nascia a partir de mim, né? Era uma coisa muito externa. Mas até então era o conhecimento que eu tinha naquele momento. E eu via que era um tubilhão de sensação, porque eu saía totalmente mexido, porque tanto afetavam eles, como eles me afetavam. E era uma coisa assim que eu ficava meio que bagunçado a cabeça mesmo. E aí, aos poucos, eu fui atrás investigando de forma empírica mesmo. Foi o meio que foi me transformando. Foi o meio que foi transformando ele. Essa interação, né? Esse contato com o público. E os cursos também, né? Então foram muitas leituras também. Foram cursos em diversos festivais, como eu falei. E o mestrado veio pra dar um suporte pra poder refletir que esse ser como é que ele pode estar organizando, como é que ele pode estar atuando em cena, como é que ele pode estar interagindo, como é que ele pode estar construindo o espetáculo na hora, junto com aquele que o vê, né? Então foi uma experiência muito bacana. Foram dois anos, né? E aí eu termino, eu defendo em 2018. Depois que eu defendo em 2018, eu queria algo mais. Por quê? Porque eu já passei eu passei dois projetos aprovados na Funarte de pesquisa, de estimular o círculo, que foi o 2008, 2007, 2008, por aí, que foi um da acrobacia, outro foi de aéreo. O de aéreo foi um solo, que se chamava Sonho de Voar, que estreou só em 2009, que eu chamei uma diretora teatral, e era um número que permeava desses movimentos que vinham do solo ao aéreo. Então eu falava um pouco das sete quedas do homem, ter um tecido que subia e descia por... Não tinha maquinaria, as maquinarias eram dos colegas meus que levantavam e subiam. Então, sempre trabalhava nessa vertente. E isso foi fruto de uma necessidade minha de sair da Paraíba e tentava buscar outros ares, outros conhecimentos e deixar meu corpo ser afetado por outras metodologias. Que foi aí que eu tive a oportunidade de fazer o programa de reciclagem da Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro. Então, eu não tinha feito o teste. O teste era eu ir e fazer o teste lá. Caso eu passasse, eu ficava. Caso não, eu voltava. Só que aí eu fui com tanta necessidade, tanta energia. Isso eu me preparei muito. entrei na academia, ensaiava todos os dias aéreos. Porque eu imaginava que era um sonho bem distante mesmo, pelas questões geográficas, pelas questões mesmo de dificuldade de distância. E aí, consegui chegar lá. E aí, essa pesquisa, essa bagagem que eu fui levando, que eu tive que investigar, escavacar, esgaçar, levei comigo e cheguei lá. Tive a felicidade de ser aprovado. E aí, passei esse tempo lá e trouxe. Quando eu trouxe para cá, eu montei esse número já com essa bagagem, da Escola Nacional de Circo, a Delizier, que é a minha mestra, que me ensinou todas as técnicas virtuosas possíveis. Foram números que ela criava, na hora, comigo. Sobe aqui, bota a perna ali, cruza ali, vá ali, agora solta. Aí, teve uma vez que ela fez isso. Ela juntou, acho que, três quedas, que eu já fazia em uma só. E aí, eu subi, subi. Quando eu finalizei, quando ela terminava de dar os comandos, quando eu finalizei, estava uma quentura, porque eu cheguei a 12 metros de altura. Eu estava muito próximo da lona. Só que eu não me dei conta. Eu só dei conta quando eu terminei, quando eu segurei aqui, e quando eu segurei aqui no tecido. Daí, ela disse, olha, você tem dois tecidos na sua mão, um em cima e um embaixo. Só que a sua vida está nessa aí, da mão direita, que é esse tecido aqui. Quando soltar essa mão esquerda, você pega na mão direita e larga. E não solta, não solta, porque é ele que faz ele segurar embaixo. Aí, eu, sério isso? Eu fiquei muito nervoso, assim. A escola parou, assim. Todo mundo estava fazendo escola, porque à tarde, ficava o núcleo no picadelo, que é o da respiragem, e os outros alunos ao redor, assim. E a gente ficava meio tenso, com vergonha, porque eles tinham um nível de conhecimento maior do que o nosso. E a gente meio que fazia, tal, mas ficava meio que com vergonha. E aí que eu fiquei com vergonha mesmo, porque todos pararam e olharam. Ou seja, é agora. Eu não sabia mais voltar, porque era tanto entrada, saída, para trás, que a única saída que eu tinha era me jogar. E aí foi. Eu disse, seja o que os deuses, os céus, os divinos, os orixás, tudo o que quiser. Eu soltei. E aí foi. Toda a minha vida passou nesse momento. Tudo, tudo. 27 anos de vida, passou assim, da minha infância, minha filha, vi meu pai, vi minha mãe, vi minha viagem, vi tudo. Ou seja, passou a eternidade para eu chegar, para finalizar esse truque. Mas cheguei. Cheguei na confiança da minha mestre, confiança na metodologia dela, pela confiança, de tudo da troca que ela tinha me passado, e pela confiança mesmo. E cheguei até o final. E foram esse material, tanto esse, como também eu fui para a Fundação Progresso, estudando com a Deborah, e aí ela já foi misturando a técnica virtuosa com a técnica de dança, de expressão corporal. Então teve aquela mistura, ou seja, aquela bagagem da virtuosa com aquela bagagem mais mesclada com a dança, com a expressão. E isso foi amálgama precisa para eu trazer para essa minha pesquisa do meu corpo do Sonho de Voar. Foi em 2009, quando eu estreei. E foi algo tão potente, esse número, que eu não sei explicar. Todo mundo assim ficou extasiado, gostou. Todo mundo até hoje comenta demais, mas só tiveram duas apresentações. Para mim, eu acho que foi algo assim muito performático. que eu acho que foi um performance de vida. Não era para ser um espetáculo e ser apresentado diversas vezes, sabe? Foi algo que eu deixei levar. Então só teve a estreia e teve um outro momento já com a diretora, já junto de mim, já fez toda uma organização cênica, desde o início, mas a segunda já estava mais organizada. E assim foi. Então, eu fiz essa trajetória toda para explicar que, num doutorado, o meu corpo sentiu necessidade. Depois de dez anos, depois, 2019, 2009, eu estravição de voar, 2019, eu ingresso no doutorado. E o meu corpo tinha essa necessidade de voar novamente, né? Porque eu trabalhei com esse palhaço que é terra, que é água, que se molda, mas eu queria trabalhar com esse outro elemento, que é o ar, de também sair da Paraíba, morar em Salvador, sabe? então eu estava voando, então eu precisava desse ar que pudesse me acompanhar também nessa trajetória. É aí que eu venho para as técnicas aéreas e venho pesquisar a questão da escrita cênica-sicência. Então, está sendo um desafio muito prazeroso, muito gostoso, porque é uma área que é pouco explorada, principalmente aqui no Brasil, essa questão da dramaturgia, da escrita, aquela dramaturgia visual, sonora, sinestésica que a gente vê, mas como organizar isso, né? Então eu tinha vários caminhos, ou eu ficava na poética ou na estética. E aí eu decidi ficar nas poéticas. Como organizar, como isso é organizado, como isso é estruturado, como isso é pensado para estar em cena, como isso é pensado para poder afetar o outro, chegar até o outro e proporcionar uma experiência. Então, assim, o que eu tenho para dizer nesse panorama é que a pesquisa, ela me acompanha todo momento, né? E são várias pessoas também que pesquisam junto comigo, são várias pessoas que contribuíram também com o que eu sou hoje, o que eu produzo hoje, né? Vários mestres, vários mestres, vários colegas, atores, atrizes, bailarines e tal, que contribuíram e formaram o que eu sou hoje. Como é que esses dois mundos se conversam e contribuem um para o outro, né? Tem algumas questões interessantes, né? Eu sempre chamo a pesquisa teórico-prática e boto um hífen. Por quê? Porque, para mim, um alimenta o outro. Tanto a teoria alimenta a prática, como a prática alimenta a teoria. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tenho uma prática na pesquisa, tem uma professora na Ufba que fala que a prática de você escolher a frase, escolher o contexto, escolher o termo, escolher tudo isso já é uma prática, já é um processo criativo. Você está construindo aquele conhecimento e está materializando em uma folha de papel. Então, todas aquelas letras que você conjuga, que já vai formar palavras que daquelas palavras vai formar frases, daquelas frases vai formar um parágrafo, daquele parágrafo vai formar um capítulo, daquele capítulo. Então, tudo isso vai crescendo, então, tudo isso é um processo criativo. Então, você só não chega e faz, principalmente a gente que lida com arte. Nós temos que trabalhar com a questão da sensibilidade, nós somos sensíveis. Então, hoje eu posso escrever de uma forma, amanhã eu já vou estar escrevendo outro porque eu vivi, eu acordei e passaram muitas coisas na minha cabeça, então, isso foi afetando. Então, tudo isso vem para o papel também, sabe? Então, às vezes, quando a gente pensa a questão teórica, a gente pensa em milhares de livros. Ai, vamos ler, vamos ter todos esses livros. E, às vezes, a gente fica afogado em tantas leituras que a gente fica estagnado, né? E aí, tem outra professora também que trabalha com performance que é sentar numa cadeira e só escrever, 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 lendo, escrever, é um pensamento sentado. Então, de que forma eu posso dançar? Começando aqui as palhaçadas. De que forma eu posso dançar? De que forma eu posso me mexer? De que forma eu posso escrever de outra forma? Eu escrevo sentado, escrevo deitado, escrevo em pé? De que forma também esse pensamento ele pode também estar agindo também de uma forma prática, de uma forma criativa, de uma forma espontânea, né? Então, não é todo, são todos os acadêmicos enquanto professores, enquanto educadores, que tem essa consciência de uma forma mais flexível, flexível, né? No mestrado mesmo, eu peguei, eu tive a honra de estudar com o Robson Hadspecker, que era, ele tinha uma questão muito prática, ele trabalhava com os elementos da natureza, então eu trouxe esses elementos também por influência, mas também porque eu identifiquei no meu estudo que eu poderia brincar com isso de forma metafórica, né? Então, eu trabalhei com o elemento terra e o elemento água. A terra, porque eu estava trabalhando com a questão que eu ia montar um solo de palhaço a partir das memórias pessoais de um colega, né? Que trabalha comigo, o Daniel Nóbrega, e aí era muito a questão do quintal, muita questão da ancestralidade, voltar para o universo, então eu trabalhei tudo a linguagem da escrita, com esse universo da terra. Quando eu parto para o espetáculo em si, para as reflexões do que é esse palhaço, já vou trabalhar com a água, que é esse palhaço que molda, não é um palhaço rígido, é um palhaço que chega e a partir daquele público, que cada dia vai ser um público diferente, ele vai moldando o espetáculo, ele vai se adaptando com aquilo, então ele vai deixando o fluido correr. Então foi a partir dessas metáforas, dessas linguagens que eu comecei a brincar na pesquisa. Por quê? Porque eu sou assim, eu sou prático, então eu tive que trazer essas metáforas, esse corpo também para a pesquisa, eu tive que trazer o meu corpo para a minha pesquisa, porque não adianta eu me distanciar, ah, do acélio artista aqui, agora vem do acélio acadêmico pesquisador, não, é impossível, tem que trazer o seu corpo. Então o que eu acho é isso, é que você para trabalhar também tem outro desafio também, para você não deixar também essas várias leituras, essas várias racionalizações, endurecer o seu processo, porque quando a gente pensa muito, racionaliza muito e não deixa esse corpo fluir, ele acaba ficando estanque, e aí esse processo ele para, ele pode até ir, mas ele vai emperrando, emperrando, ele não vai de forma fluida, sabe? Então, de que forma, qual autor você acha que dialoga com a sua pesquisa, qual autor você acha que está pensando igual a você, então começar por aí, até chamar outros que vão contradizer, que vão ser contra, aí vai criando, né, esse debate e tal, esse diálogo, essa conversa, eu acho que é mais ou menos isso, é trazer o seu corpo, a sua prática para o que você está fazendo em tudo, seja de forma teórica, seja na academia, seja fora dela, mas seria isso. Muito obrigado por ter, enfim, dado, doado o seu tempo para a gente, sua experiência, diferenciar, é muito importante para os aprendizes ter referências de pessoas de todo canto do Brasil, de conhecer pesquisadores de todo canto, artistas de todo canto, porque é isso que você falou, né, quando você fala de muitos, trazer muitos autores que possam te embasar, também isso, né, esse país imenso com essa riqueza de perspectivas vai, só tem a acrescentar ao trabalho deles, né, tem um tanto deles que já quer ser artista, mas tem um tanto deles que quer ser outras coisas, mas eles estão lá entendendo que o circo, né, essa experiência vai alimentá-los na profissão que eles escolherem quaisquer que elas sejam, assim, então é muito importante para a gente que, por exemplo, eles possam te conhecer, assim, então te agradeço do fundo do coração, enfim, espero que a gente logo se encontre em outros espetáculos, na porta dos teatros, Pois é, tomar um saldado desses momentos de conversar, de encontrar em festivais, mostra, fazer essa troca, né, porque também foi por causa dessa oportunidade de ir para São Paulo, de querer também ter esse conhecimento, sempre escutava os circos, mas nunca tive a oportunidade de ir, mas eu disse, não, eu tenho que ir agora, eu preciso ir, e foi a partir daí, ó, que já saiu um artigo, eu já conheci pessoas maravilhosas, já fiz parcerias imensas, né, tem um segredo aí que vai sair também, uma parceria massa com Maria Carolina também, final de outubro, eu fiz, então, final desse mês, estou sabendo aí de uma novidade, então são várias coisas, assim, que lhe abrem a porta, eu que agradeço, para vocês jovens que estão nessa ânsia de pesquisa, a pesquisa não está fora, está dentro de você, que é o que te move, e a partir desse que te move, você vai transformar para você e para as outras pessoas também, tá, e viva a universidade pública, viva a universidade pública, obrigada, Diego, nada, qualquer coisa, estamos às horas, que precisar, estou aqui, vai ser um prazer sempre, então, vamos pensar sobre o que te move a praticar, pensar e criar no circo? E ai 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 er�צa ri 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 ri